Oi pessoal, como vocês pessoal? Olha pessoal, treininho aqui de Freixeira, pessoal, o treino dos amigos, pessoal, olha lá, olha lá pessoal Camisa vermelha contra camisa azul, pessoal, o treino dos amigos, pessoal, do treino dos amigos É aqui em Freixeira, pessoal, time de camisa azul tem mais, tem mais futebol, pessoal, time de camisa azul tem mais futebol Fica aqui, toca, tá vivo aí, vivo aí Poxa, olha lá, olha lá, olha lá, é gol, é gol Poxa, rapaz, faltou besteira, pessoal, faltou besteira Hoje é o treino dos amigos, pessoal, camisa vermelha contra camisa azul, pessoal, é Time de camisa azul tá ganhando de 2x0, pessoal, o dado tá ganhando de 2x0 Time de camisa azul tá aí cima, pessoal, tá aí cima, olha lá, olha lá, olha lá Não tem ninguém, pessoal, viva aí, viva aí, viva aí Se liga aí, pessoal, se liga aí em terceiro gol, pessoal, se liga aí em terceiro gol, pessoal Olha lá, olha lá Olha lá Tinha camisa azul, tá aí sim, pessoal Tinha camisa azul, tá aí sim, mas É Tem tudo pra fazer mais gol Olha lá, olha lá Agora é o ataque pessoal do camisa vermelha, pessoal Olha lá, olha lá Puxa É, pessoal É Ali é Russo na defesa, pessoal Ali brincou, já sabe Facilitou, perdeu É Aí é uma fera Olha lá, olha lá Isso aqui em Freixeira, pessoal Aqui em Freixeira, pessoal Município de Xangrande, pessoal É Pernambuco O treino dos amigos, pessoal Camisa vermelha contra camisa azul, pessoal É 2x0, pessoal 2x0 pro time de camisa azul Olha lá Tem camisa vermelha, tá levando um olé danado, pessoal Tá levando um olé danado Olha lá, olha lá É, pessoal Ali tem goleiro, né, pessoal Ali tem goleiro, pessoal Aqui em Freixeira, pessoal No campo de Zezé, aqui, pessoal É No campo de Zezé, pessoal É Olha lá, olha lá, olha lá Puxa É, pessoal Dali não faz gol, não, pessoal Pra fazer em gol De Beto Dali dá o que fazer, né, pessoal Dali dá o que fazer Olha lá, olha lá Tem camisa azul, tá aí sim, ó, pessoal Tem camisa azul, tá aí sim Olha lá, olha, olha, olha Puxa Olha lá É, pessoal Rola, rola, rola Puxa Rola, rola, rola Não tem ninguém, pessoal Não tem ninguém Branco tá sozinho, pessoal Branco tá sozinho Olha lá, olha Branco tá sozinho Olha lá Puxa Fernando tá sozinho, pessoal Fernando tava sozinho Olha lá, olha Rolgou, rolgou, rolgou Puxa, pessoal Na trave, pessoal Faltou besteira, pessoal É Louquinha fazer um golaço agora Olha lá, pessoal Olha lá, pessoal Lançamento da Rada Bíblia Pega não Olha lá, pessoal 2 a 0, pessoal 2 a 0 Putinho de camisa azul, pessoal 2 a 0 Putinho de camisa azul Olha lá, pessoal Olha lá, olha lá Vai, pessoal Olha lá Tinha camisa vermelha Tá aí sim, pessoal Olha lá, olha lá Tinha camisa vermelha Tá dando bobeira, pessoal Vai, faz Vai sair o terceiro, pessoal Vai sair o terceiro Não tem pra onde Vai sair o terceiro Oxa Brincou demais Não tem ninguém aí, pessoal Não tem ninguém O filho de rosto tá sozinho, pessoal Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Oxa Olha lá Não tem Oxa, rapaz Olha lá Tá sozinho Viva aí, viva aí Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém Vai, barai Vai, barai Olha lá Olha lá Oxa Faltou besteira, pessoal Faltou besteira Olha lá, pessoal Olha lá Tem camisa azul, tá? Tem mais poste de bola, pessoal Tem camisa azul Tem mais poste de bola Olha lá Olha lá Tem muito mais poste de bola Olha lá É Só dá o time de camisa azul, pessoal Só dá o time de camisa azul, pessoal Viva aí Viva aí Oxa Bora, barai Bora, barai É Olha lá, pessoal Tim de camisa azul de novo No ataco, pessoal Tim de camisa azul de novo No ataco Olha lá Olha lá Olha lá Mas tá sozinho Oxa Olha lá, pessoal Olha lá Tim de camisa azul Tá em cima de novo, pessoal Viva aí Viva aí Não tem ninguém, pessoal Não tem ninguém, mas tá sozinho Vai sair o terceiro pessoal Não tem pra onde Vai sair o terceiro, não tem pra onde Pessoal, olha lá Olha lá Pessoal, olha lá Puxa Tem camisa azul, tá dominando o jogo Tem camisa azul, tá dominando o jogo Olha lá Tem camisa azul, tá dominando o jogo Olha lá Pronto Olha lá, o baralho tá sozinho Olha lá, é gol É gol, valeu 2x1, pessoal Um golaço de Marcelo, pessoal Marcelo de Jota, pessoal Marcelinho, pessoal 2x1, pessoal 2x1, pessoal O bicho hoje tá pegando, pessoal É Olha aí, pessoal 2x1, pessoal 2x1, pessoal Olha lá Puxa Valeu, pessoal Obrigado, pessoal Obrigado, pessoal Depois eu mando mais vídeo pra vocês Inscreva aí no canal Dê aquele likezinho Compartilha o vídeo aí com os amigos, pessoal Hoje é o treino dos amigos, pessoal Camisa azul contra camisa vermelha Tá 2x1, pessoal O time de camisa azul tá ganhando, pessoal 2x1 Valeu, pessoal Obrigado E aí Tchau, tchau, tchau Obrigado.